Olá, boa noite. O que esperar da reforma tributária brasileira? Depois de décadas, o governo federal pretende unificar impostos, taxar empresas online e separar o valor dos tributos nas notas fiscais. Por que os impostos municipais e estaduais sobre consumo e serviços vão ficar de fora? E como eram os impostos nos tempos da inconfidência mineira? O Opinião Minas começa agora. PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Imposto que não acaba mais, não é mesmo? E claro, desagrada os brasileiros. Mas qual a vantagem de unificar esses impostos? Para conversar com a gente hoje, tirar as nossas dúvidas, nós recebemos aqui o Paulo Machado, que é tributarista e professor do IBIMEC. Paulo, boa noite para você. Muito bem, do Opinião Minas. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, ele. Boa noite. Paulo, reforma tributária, tributação complexa brasileira, burocrática, a gente discute isso com muita frequência e há muitos anos. Entra governo, sai governo e a gente ainda está nessa discussão da reforma tributária. Primeiro, por que a gente precisa fazer essa reforma? Então, de fato, o sistema tributário brasileiro é considerado um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. Em termos de indicador, a gente sempre está no ranking dos mais complexos. Simplificar necessariamente é tirar o gasto que hoje as empresas têm com essa questão administrativa, com cálculo, com entrega de obrigações e aplicar em outra coisa. Ou seja, esse dinheiro que hoje é gasto com a apuração dos tributos vai sobrar e outras empresas podem aplicar em tecnologia, em contratação de mão de obra, em aumentar a sua participação. Então, falar em simplificação é necessariamente abrir espaço para investimento, que hoje é gasto com questões administrativas, sem retorno nenhum para a empresa e, de uma certa forma, da forma que a gente gasta os nossos dinheiros de tributos, uma falta de retorno para a própria sociedade. Mas seria para atrair empresas, investidores aqui para a gente também. A gente pode dizer que é isso também. E a gente fala sobre unificação de impostos, de juntar esse tantinho de imposto, tem um nome aqui, uma sigla ali, a gente fala dessa união, mas a gente não está falando de diminuição, né? A gente está falando só de unificação. Exatamente. A ideia é que continue com a mesma carga que a gente tem hoje, ou seja, um terço aí do PIB, e que a única coisa que aconteça é, de fato, essa simplificação. Hoje, a gente tem uma tributação que é dividida pelos entes públicos, né? Municipais, estaduais, federal, o Distrito Federal. Então, imagina, o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, que é de competência dos municípios. A gente tem mais de 5 mil municípios, então, eu tenho mais de 5 mil legislações tratando do ISS. Diferentes, né? Diferentes. E alguns municípios muito pequenos, né? Que não tem essa legislação disponível na internet, por exemplo. A gente tem o ICMS, que é o Imposto Estadual, e aí eu tenho 27 legislações tratando do ICMS. Então, e a legislação de PIS e COFINS, por exemplo, ela é dada como uma das mais complexas, né? Eu tenho várias leis tratando sobre o assunto, eu tenho indefinições sobre diversos tipos de conceito, que nem o judiciário conseguiu ainda determinar qual é esse conceito efetivamente. Então, toda essa complexidade gera todo um investimento, um gasto, né? Seja das empresas, seja do próprio setor público, porque ele está gastando com a fiscalização, com o órgão julgador, né? Ou seja, eu tenho o judiciário funcionando sobre isso, eu tenho o executivo funcionando sobre isso, e eu tenho o legislativo funcionando sobre isso. Então, Paulo, a gente vai falar muito das novas discussões sobre esse tema. A gente tem, por exemplo, os impostos estaduais e municipais que ficaram fora desse pacote. A gente vai saber por que daqui a pouquinho. Mas com tudo isso que você está explicando para a gente até agora, a gente quer saber o seguinte. Então, como que a gente, de fato, a gente cidadão comum, como que a gente vai ser impactado? Qual que é o benefício dessa reforma para a gente? A gente já entendeu aqui que vai desburocratizar vários processos na administração pública, com fiscalização, vai atrair mais investidores, empresas de fora e a gente aqui. A gente se beneficia de que forma? Além dessa geração possível de emprego. Então, o benefício, eu acho que para o consumidor, se a reforma acontecer da forma que está sendo desenhada, é a própria transparência, né? Hoje, eu não sei o quanto eu pago de imposto. Dada a complexidade, dada que os impostos, ele é calculado por dentro do próprio preço, ou seja, eu incido imposto sobre o próprio imposto, eu não consigo saber o quanto eu estou pagando de imposto. Com essa retirada, ou seja, com o imposto sendo calculado fora dele, eu vou ter essa transparência. Eu vou pegar o meu cupom fiscal de compra e vou falar, dessa compra de R$100 aqui, R$20 eu paguei a título de imposto. Então, isso é uma conscientização do quanto eu gasto com o imposto, né? E tendo essa conscientização, você vai conseguir cobrar melhor o governo da aplicação desses recursos, né? Por outro lado, também vai ser beneficiado com a geração de investimento, ou novas oportunidades de emprego, ou seja, crescimento mesmo do nosso PIB e, consequentemente, um crescimento que a gente espera de um crescimento de renda per capita. Então, espera-se isso, efetivamente, com uma reforma tributária. Paulo, e sinceramente, a gente está nessa discussão há muitos anos entre a gestão e a gestão, como a gente começou falando aqui no programa. Paulo estava contando aqui para a gente, antes da gente começar, que é muito difícil fazer essa reforma dentro de um sistema, dentro da democracia. Que a gente teve duas reformas tributárias, mas foram na época da ditadura. Paulo, então você está otimista ou não com essa reforma agora nessa gestão? Então, eu entendo que ela é necessária, mas é muito complicado alinhar dentro de uma democracia tamanhos interesses, né? Eu tenho os interesses dos prefeitos, os interesses dos governadores, o interesse da União, dos empresários, né? Então, são muitos interesses para você conseguir um acordo sobre tantos interesses. Então, a gente vem discutindo, todo mundo sabe que uma reforma tributária é extremamente importante ao Brasil, mas a gente também está num momento muito delicado, né? O governo federal, ele está com a proposta do arcabouço fiscal, né? E a base do arcabouço fiscal é necessariamente um aumento de arrecadação. Então, uma reforma tributária nesse ambiente é uma sinalização de aumento da carga tributária. E a sociedade não quer esse aumento da carga tributária. E, de fato, a nossa carga tributária, ela está já num patamar que é um patamar de um terço do PIB, um patamar muito normal, assim, pelo menos para os países desenvolvidos, né? Para os países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, não. Eles giram em torno de 20%, 25%. Então, ela é alta? Ela é alta se eu comparar com países sem desenvolvimento, né? Países desenvolvidos, ela está num patamar de igualdade ali, está na média. Então, de fato, é algo realmente complicado, difícil. De acontecer agora, né? São muitos interesses para levar em conta. São, são. Muitos interesses. Com certeza. E olha só, gente, para quem acha que imposto é coisa recente, está muito enganado. Há muitos e muitos anos, o Estado já cobre impostos. E para falar como era essa taxação no tempo da Inconfidência Mineira, eu vou conversar agora, nós vamos receber virtualmente o Bruno Viveiros. Ele é professor universitário de História da Estácio de Sá. Boa noite, Bruno. Tudo bem com você? Da Estácio BH. Boa noite para você. Como vai, Bruno? Boa noite. É um prazer participar aqui do programa com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua participação hoje, né? Nesse dia 21 de abril, a gente quer saber o seguinte. Lá no século XVIII, Tiradentes foi condenado aí à morte justamente pelo descontentamento, pela alta cobrança de impostos. É chamada derrama, não é isso mesmo? Exatamente. Na verdade, existiam vários impostos e isso acalorava muito a situação de crise que a capitania das minas já vivia desde a década de 1750. É sempre interessante a gente pensar num processo em que, desde o momento em que você tem a notícia da descoberta das minas, você tem uma intenção muito forte da metrópole portuguesa em taxar através da criação de impostos variados, através de registros e isso vem à tona quando a conjuração mineira, a inconfidência mineira em 1789, deflagra um movimento aberto de contestação da metrópole portuguesa, né? E aí, Bruno, nesse momento de contestação, a gente pode dizer que era um imposto abusivo daquela época, já que, por exemplo, a extração de ouro já tinha diminuído naquele período na região? Exatamente. Exatamente. Recapitulando um pouco, o que que acontece? Por volta de... A notícia da descoberta do ouro acontece por volta de 1790. Então, aí você tem a questão do quinto, que era o primeiro imposto sobre um quinto de toda a produção aurífera das minas. Isso vem acompanhado, por exemplo, pelo estabelecimento de registros para contabilizar essa produção aurífera nas minas. Em seguida, você tem o outro estabelecimento das casas de fundição, que eram organismos para regulamentar e fiscalizar e fiscalizar a entrada, a saída do ouro das minas. Só para você ter uma ideia, nesse momento, você já tem aí duas grandes revoltas. A Guerra dos Emboabas, por volta de 1707 a 1709, em que bandeirantes e portugueses vão lutar pela... pela administração das minas do ouro. Com as casas de fundição, você tem uma grande revolta em 1720, que foi conhecida como a Revolta do Felipe dos Santos, justamente contra a tributação de Portugal. Ou seja, eles queriam que o ouro das minas permanecesse nas próprias minas. O pico dessa produção mineradora acontece entre 1737 e 1746. Para vocês terem uma ideia, só no ano de 1741, foram 12 toneladas de ouro exportadas de minas para a Europa. E, ao mesmo tempo em que você tem esse pico da produção, você tem os encargos e a tributação. Então, por exemplo, você tem um imposto que é sobre as bateias. Todo minerador tinha que pagar um imposto por minerar nas minas. Anualmente, era cobrado um outro imposto sobre cada comarca da Capitania. Então, eram quatro. A comarca do Rio das Velhas, a comarca de Vila Rica, a comarca do Rio das Mortes e a comarca do Serro Frio. Além disso, existia um outro imposto chamado captação, que incidia sobre todo morador das minas. Então, independente da atividade econômica, se ele tinha uma venda, um ofício, se ele tinha uma hospedaria, se ele tinha um número X de escravizados, ele pagava por possuir esse ofício e por possuir esses escravizados. E, em 1751, existe um novo imposto que foi estabelecido por Lisboa e que, segundo ele, anualmente, caso a Capitania não registrasse a exportação de 1.500 quilos de ouro, ou seja, sem arrobas, seria deflagrada a tão decantada derrama. Ou seja, a população deveria completar, direto do seu próprio bolso, as tais sem arrobas. E isso chega num momento em que a produção já estava muito em baixa e isso gera revolta, principalmente, dos envolvidos com a conjuração mineira de 1789. É, ou seja, desde muito tempo a gente tem essa tributação aqui e a gente quer falar muito também das novidades que a gente tem para essa discussão e dos impostos, por exemplo, Paulo, de produto, da alimentação, por exemplo, que é talvez o mais desigual, atinge a todo mundo, quem ganha mais paga a mesma coisa de quem ganha menos. Vamos falar disso daqui a pouquinho? Agradecer aqui pela participação com a gente, Bruno, pela contribuição e por trazer esse resgate histórico nesse tema da reforma tributária aqui no Opinião Minas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer participar, um abraço e boa noite. Um abraço, boa noite para você. Daqui a pouco, então, Paulo, a gente continua falando sobre essa reforma e sobre as novidades que a gente tem de discussão. A gente volta já. Estamos de volta com a Opinião Minas, falando hoje sobre a reforma tributária. Vamos saber agora quais são os pontos mais recentes de discussão? Nós recebemos para nos orientar hoje o Paulo Machado, que é tributarista e professor do IBIMEC. A gente já fez um resgate histórico aí e já descobrimos que impulso, tributação, não é nada recente não. A gente já é tributado há muitos anos aqui no nosso país, não é mesmo? E quais são as discussões mais recentes sobre o tema? Eu queria que você começasse falando com a gente, Paulo, sobre o objetivo, por exemplo, era unificar os impostos. E agora não entrou os impostos estaduais e municipais. Por quê? Ele vai ser discutido em outro momento, essa unificação? Então, passando, trazendo um contexto mais amplo e simplificando para esse momento, a gente tinha duas propostas. A gente tem duas propostas. Uma, que é a proposta do Senado, que é a PL 110, e a proposta da Câmara, que é a PL 45. Então, tinha duas propostas de simplificação. A do Senado queria unificar nove tributos, a da Câmara dos Deputados, a unificação de cinco tributos. Mas existe toda uma dificuldade, porque eu vou mexer com a arrecadação, com a independência, tanto dos estados quanto do município. Então, deixar de fora essa unificação simplifica, porque eu tiro os interesses dos estados e dos municípios nessa reforma tributária. Então, eles continuam tendo a gestão, o poder de administrar os seus principais tributos. O ISS, que é o Imposto Sobre Serviço do Município, e o ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação nos Estados. Então, o governo entende que a unificação daqueles tributos que estão sobre a sua administração, os tributos federais, e a IPI, PIS e COFINS, fica mais fácil de conseguir caminhar com essa simplificação. A gente também não pode esquecer que o PIS e a COFINS, que são duas contribuições, que em 2002 começou a não-cumulatividade dessas contribuições, se tornou um grande monstro tributário. A quantidade de legislação que tem a respeito do PIS e da COFINS é muito grande. Para você ter ideia, é muito recente uma instrução normativa que a Receita Federal publicou a respeito dessas duas contribuições. Antigamente, ela publicava uma coletânea de legislação. E na capa da coletânea, a própria Receita Federal falou eu não me responsabilizo por essa coletânea. Pode ser que tenha coisas que existem e não estão aqui, ou coisas que existem e já não estão em vigência. Então, virou um grande monstro. Eu caminhar para essa unificação, para essa tentativa de simplificação, é resolver esse grande problema também. Você citou um desses aí, o ICMS, é o Imposto sobre o Preço do Combustível, por exemplo? Isso. Ele é bem polêmico, varia de Estado para Estado. Isso. Ele muda em toda essa conjectura, nessa questão da unificação. Ele pode mudar? Pode, pode. De que forma? Pode mudar, por quê? A proposta dessa PL da Câmara, a PL 45, ela estabelece que cada Estado vai definir qual é a sua alíquota. Do ICMS. Para o ICMS e para o futuro IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, pode sim haver essa mudança. Fora que eu possa estabelecer um imposto seletivo. Esse imposto seletivo vai acontecer sobre combustível, energia elétrica, as comunicações. Por quê? Porque esses serviços são de demanda certa. Ou seja, isso vai trazer uma previsibilidade para o Estado, para a União. Porque ele sabe, o consumo disso dificilmente tem uma variação. E se eu taxo de uma forma seletiva esses impostos, eu tenho uma previsão de arrecadação. Diferente do consumo, né? Se eu tiver uma recessão muito grande, desemprego, o consumo cai. E aí, consequentemente, tem a queda da arrecadação. O do consumo, por exemplo, é um dos mais cruéis aí, né, Paulo? A gente pode dizer que é um dos mais cruéis, principalmente na situação que a gente vive. Extremamente, né? Como as pessoas de classe mais baixa, toda a renda delas são destinadas a consumo, de fato elas têm uma proporção, uma carga tributária maior do que uma pessoa rica. Porque uma pessoa rica, necessariamente, ela tem uma poupança, né? Ou seja, ela consome, mas ela tem a oportunidade de fazer uma reserva. E dentro dessa reserva, ela pode optar por aplicações financeiras que não pagam imposto, né? LCI, LCA, são aplicações que não têm a tributação. E possibilidade de quem é mais pobre, não tem. Outra novidade também é sobre as compras online de produtos internacionais. Antes, até 50 dólares, cerca de 250 reais, não tinha taxação. Agora já está, já está tendo independentemente do valor de compra, né? Sim, porque de fato a nossa legislação fala que ao importar qualquer tipo de produto ou serviço, eu tenho a mesma tributação de um produto nacional. Antigamente, por facilidade de aduana mesmo, né? De desembaraço de mercadoria, eu tinha ali um limite que eu já despachava sem ter a necessidade de estabelecer qual que é esse valor. Porque a grande dificuldade é, tá? Eu estou importando uma roupa. Essa roupa custa quanto? 100 reais, 200 reais? Tem toda uma dificuldade de estabelecer um imposto justo sobre aquela mercadoria importada. Mas dentro desse, dentro da lógica do novo arcabouço fiscal, o governo federal está identificando quais são essas oportunidades de aumento, de trazer arrecadação, né? E a importação de produtos é de fato uma oportunidade. Fora que as empresas brasileiras, elas sofrem com essa competição injusta, porque elas pagam esse imposto, né? Essa carga tributária. Enquanto esse produto que vem da China, que está gerando emprego lá na China, não paga, não pagava essa tributação. Então, eu estou, de uma certa forma, fazendo uma, igualando as duas coisas. Colocar na bala, talvez seja um mais justo. Com certeza. Talvez seja mais justo, né? Com certeza. Qual a outra novidade, ponto de discussão mais atual também sobre essa questão da reforma? Então, também se discute a regulamentação dos jogos online, né? A definição de como vai funcionar esse mercado, e assim estabelecer também uma tributação sobre esses jogos. Os jogos online, eles são recentes, né? Aquele que a gente aposta em uma partida. Exato, no resultado. No resultado de uma partida de futebol, por exemplo. Em quem vai ganhar. Tem também os próprios jogos, né? De pôquer. Então, vai ter uma tributação também sobre essa questão. E o maior volume que se espera de arrecadação é a volta de uma cobrança, de uma tributação sobre os benefícios fiscais que os estados concedem às empresas. Então, o estado de Minas Gerais quer atrair uma empresa e ele concede, então, uma isenção a essa empresa. Isso necessariamente era um ganho para a empresa, né? E esse valor não estava sendo tributado. Desde 2017 para cá, tem uma legislação que isenta efetivamente esse valor. E a ideia do governo é voltar a tributar esse valor. E isso vai dar uma complicação bem grande. A gente está falando dessa questão dos jogos. A gente pode, por exemplo, com essa discussão, ter volta a regulamentação de jogos de azar, por exemplo, de cassinos? Algumas vezes foram levantadas essas questões, mas nunca foi levada à frente. Eu acho pouco provável, né? Esse mercado é um mercado que já acontece, já está funcionando. Então, o que o governo quer, já que isso existe, deixa eu regulamentar. Mas eu acho que dificilmente volta cassinos, volta bingos. Eu acho que dificilmente isso vem a acontecer. Bom, Paulo, a gente está falando da reforma tributária. É um conjunto de ações, são muitas medidas. Mas a gente tem a possibilidade, e como a gente está vendo, eu queria saber de você, dessas aprovações menores, como, por exemplo, essa da importação dos produtos, que agora já tem oficialmente essa taxação para compras virtuais de produtos importados. A gente vai ter essas mudanças pequenas numa reforma tributária. Mas nesse conjunto completo e complexo, como você disse para a gente desde o início, muito pouco provável que a gente veja nessa gestão. Eu acredito que seja muito pouco provável, né? A própria sinalização, a ideia do governo federal, pelo menos era o que era publicado, era que o envio de um projeto de lei de reforma tributária aconteceria no segundo semestre. Com a publicação do Arcabouço e a necessidade de aumento de arrecadação, ele já está antecipando algumas questões. Então, vai haver um debate muito grande sobre essas questões pontuais já. Então, aí eu vou iniciar uma outra discussão sobre uma reforma tributária no próximo semestre. Fica realmente bem complicado. Fora que, em fevereiro, se eu não estiver enganado, o governo federal publicou qual seria essa alíquota desse novo imposto, desse IBS, ou do CBS, que seria uma contribuição para substituir o PIS e COFINS. E estamos falando de uma alíquota de 25%. Então, o serviço, o setor de serviço já se estremeceu. Porque imagina eu ter uma alíquota, de repente, eu ter uma alíquota de 25%. Então, uma consulta médica que custa 300 reais, ele teria que embutir os 25%. Não tem mistério, vai ter que aumentar para o consumidor final, né? Exatamente. Para o cliente, para o paciente, vai até comentar. Exato. Paulo, quero te agradecer pelas orientações aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada por ter podido vir aqui nos orientar, viu? Muito obrigado. E obrigada a você também pela companhia. Isso tudo que a gente aprendeu hoje aqui com o Paulo, você pode compartilhar aí com a sua família, com seus amigos, para a gente aprender juntos, não é mesmo? Nossas redes sociais estão aí na sua tela. Uma ótima noite para você, um ótimo fim de semana. Eu te espero nas segundas, 8h30 em ponto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.